Na extinção do contrato de trabalho, o pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, quando esse for analfabeto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 477. Parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, inciso I, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou, inciso II, em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.